CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, em Centro Universitário, Unigrã Capital, somos os melhores, somos Unigrã. Bem, a gente ouviu aí na reportagem da Gabi Couto, que então, depois de várias negociações, né, várias reuniões, houve aí essa essa definição, né, de dez por cento, né, retroativo ao mês de abril, pras escolas particulares. Mas é bom deixar claro que isso ainda, essa minuta, ela está sendo elaborada e as escolas, né, tem aí a independência pra poder assinar esse acordo ou não. Mas entende-se que houve aí um bom senso de forma ampla e que agora cabe às escolas assinarem esse documento. E eu converso agora com o Lúcio Neto, que é presidente da Associação das Instituições de Ensino Particulares de Campo Grande. Lembrando que essa associação, ela foi até formalizada pra poder aí ter uma representatividade diante desse momento que estão passando as escolas particulares. Oi, Lúcio, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Olá, bom dia. Lúcio, o que que você avalia hoje, né, independente desse acordo ou não, a relação das escolas, né, das instituições de ensino particulares com os pais ou com os clientes nesse momento de pandemia? Bom, o que as escolas estão avaliando hoje é que a educação é um direito das crianças, né? Então, de qualquer forma, a pandemia pegou as escolas no momento de surpresa, sem um planejamento prévio, como todos os setores da economia. Então, as escolas tiveram que se adaptar, tiveram que fazer investimentos, planejamento, treinamento e com tudo isso, é, houve um grande desgaste emocional por parte dos professores, dos alunos, dessa nova forma de ensinar que é o ensino não presencial, né? É uma provisória, é provisório, né? Então, você não tem ainda data pra retorno, mas a gente sabe que isso vai passar e as relações entre os alunos e os professores, entre os consumidores e as situações de ensino, tem que ser preservadas nesse momento. Agora, esse acordo, de certa forma, boas, bastante escolas participaram dessa, dessa composição pra que haja mesmo essa flexibilização? É, houve bastante adesão a, as discussões iniciais do acordo, né? E a gente buscou um entendimento com o poder público em chegar num consenso que não prejudicasse nem as escolas que estão em situação financeira delicada e nem os consumidores que também estão passando por processos provisórios, né? De desemprego, de diminuição de renda, então o objetivo de tudo isso, tanto do poder público quanto das escolas particulares, é ajudar as famílias a passar por essa pandemia, é, porque a gente sabe que depois que isso passar, a gente pode continuar com o nosso bom relacionamento que a gente tem em Campo Grande com as famílias. Ô Lúcio, de certa forma, de abril pra cá, a inadimplência aumentou muito? Aumentou muito, a gente tem um grande percentual de inadimplência nas escolas, algo nunca, é, verificado em anos anteriores e nós temos também um grande número de cancelamentos de matrícula, né? Muitos pais, eles estão cancelando as matrículas, então o nosso grande problema hoje da escola é que não houve uma diminuição de despesas, houve sim uma diminuição de receita, as escolas estão cada dia mais com os caixas diminuídos e você não tem como, é, pagar todas as despesas do mês, então as escolas estão utilizando de empréstimos, de financiamentos pra tentar também vencer esse período de pandemia. Até pra entender um pouquinho a dinâmica da educação, Lúcio, quando um pai, né, talvez por falta de perspectiva ou por dificuldade, enfim, qual quer que seja o motivo de dificuldade nesse momento, cancela uma matrícula numa rede particular, ele automaticamente ou ele vai migrar pra uma escola mais barata ou então pra rede pública, seria isso? Isso, mas aí a gente tem um grande problema, né? Porque nós temos na rede pública uma carência de vagas, principalmente na educação infantil. Então nós temos na rede privada hoje onze mil alunos estudando nas escolas privadas e já há um déficit na rede pública de sete mil vagas. Então a gente tá falando de dezoito mil vagas que o poder público teria que oferecer se as escolas todas fecharem, né? Então, é, o grande problema desses cancelamentos em massa é que se as escolas fecharem, quando acabar a pandemia, as crianças não vão ter pra onde ir, né? E aí o poder público vai ter um novo problema que é resolver qual é a escola que vai ter vagas pra essas crianças. A gente tem visto de uma forma geral que tem bairros que não tem vaga e só tem vaga na escola privada. Então se essa escola privada do bairro deixar de existir, você não vai ter mais onde colocar o seu filho. Então a gente tem que ter muita serenidade e pouca agressividade em relação às escolas, porque esse ataque que houve inicialmente a imagem das escolas prejudicou bastante o mercado. Então se essas escolas deixarem de existir, a gente vai ter que pensar como e quando vai ter vaga pra todo mundo de novo, porque nem todas as escolas têm vagas disponíveis. O fechamento de uma não implica que a outra vai ter vaga pra pra abarcar esse aluno da concorrente, porque a maior parte das escolas de Campo Grande não tem vaga sobrando na educação infantil. Trazendo um pouquinho pro lado dos pais, a gente, você falou bem da situação das escolas, é claro que foi aí definido nesse nesse acordo um índice aí em média de dez por cento. É claro que tem pais que também às vezes não querem tirar os alunos na rede, porque sabem que talvez é um momento passageiro, há a possibilidade e está acontecendo o fato de cada escola negociar individualmente a situação de cada pai, fazendo um atendimento personalizado, olha a sua situação dá pra fazer isso, não dá, enfim, tá tá vendo essa negociação? Tá vendo desde o início, então desde que as escolas fecharam, cada diretor de escola, cada mantenedor tem atendido a sua comunidade e feito flexibilizações, né? Inicialmente a maior parte dos pais pediram a postergação dos pagamentos, então isso foi jogado pra meses subsequentes, reparcelados, que já era uma prática das escolas, né? De atender individualmente a dificuldade financeira do pai, porque às vezes uma dificuldade financeira é transitória, mas o pai vai passar muitos anos naquela escola e a gente tem essa cultura nas escolas de atender individualmente os pais, né? De tentar manter o pai na escola, porque a criança tem um vínculo emocional com os professores, com a instituição que ela estuda, então isso já estava havendo, muitos pais pediram a postergação das mensalidades pra depois da pandemia, o reparcelamento, tudo isso já tem feito, sido feito nas escolas, mesmo antes das ações do poder público em relação às escolas, então já havia uma negociação individual, o que se tentou agora é balizar um padrão mínimo e cada escola chega no percentual ou de parcelamento que ela pode fazer pro pai dela e a gente tem que pensar também de realidades diferentes de cada escola, uma realidade de uma escola de elite que custa três mil reais é diferente de uma realidade do bairro que uma escola que custa trezentos reais, então quando a gente coloca tudo num pacote só é muito perigoso a gente ter esse tipo de posição, né? Porque a gente sabe que nós temos escolas de quarenta alunos e escola de três mil alunos em Campo Grande, então a gente tem que sempre fazer esse tipo de análise, né? As escolas privadas não são todas semelhantes. Eu conversei com Lúcio Neto, presidente da Associação das Instituições de Ensino Particulares de Campo Grande. Lúcio, muito obrigado pelas suas informações e sucesso aí nas negociações e nessa nessa fase. Muito bom dia. Bom dia. Dez horas e trinta e dois minutos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.